Conheci uma pessoa tão especial Eu quero manter a minha vida Eu vou te mostrar um sorriso natural Eu vivo a vida! Eu vivo a vida livre com Cristo Eu vivo a vida cheia de alegria Eu vivo a vida livre com Cristo Eu vivo a vida livre com Cristo Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Na presença do Senhor me alegrarei Na presença do Senhor eu dançarei Na presença do Senhor eu dançarei Na presença do Senhor eu ressaltarei Na presença do Senhor me alegrarei Eu celebrarei, na presença do Senhor Eu celebrarei, na presença do Senhor Eu dançarei, na presença do Senhor Eu saltarei Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre Eu sou livre, eu sou livre Eu sou livre, eu sou livre Que Deus te abençoe